Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite pra você e hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito do caso Lucilene, da Márcia Ferrari, que me deu uma entrevista no começo da semana passada, do delegado seccional e do doutor Eduardo. Então, a informação nova é a seguinte. O doutor Eduardo, delegado responsável pelo caso da Lucilene em Porto Ferreira, não irá dar entrevistas. Essa é a informação que me foi passada pelo delegado seccional de São Carlos, doutor Dejair Rodrigues. Doutor Dejair teve a gentileza de me ligar, me informando a respeito. Então, o doutor Eduardo não vai dar mais entrevistas. O caso da Lucilene segue em segredo de justiça e o delegado não vai receber a imprensa, por ordem judicial. Então, as pessoas me perguntam muito nos outros vídeos a respeito do caso da Lucilene. Todo mundo quer acompanhar esse caso, todo mundo quer novidades no caso, mas se tem alguma novidade, ela não vai ser passada para a imprensa. Porque o delegado, ele fala até um determinado ponto. E eu acredito que o delegado já falou tudo que tinha que falar e se tem alguma coisa que ele não falou, ele não pode falar, porque está seguindo aí uma linha de investigações e essa linha é uma linha absolutamente só da polícia. Então, não tem entrevista. Eu queria muito conversar com o doutor Eduardo, não só para perguntar novidades para ele, mas também a respeito das investigações. E o delegado seccional de São Carlos ligou para o doutor Eduardo e não vai ser possível a entrevista. Então, assim que tiver qualquer novidade que o doutor de Jair me passar, ou a Márcia me passar, ou o doutor Eduardo me receber para uma entrevista, será imediatamente contado aqui no canal da rádio para vocês. Eu venho aqui, falo tudo o que está acontecendo. Então, não tem novidades. E se a polícia tem, ela não vai falar. Tá certo? Se você não está inscrito ainda no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, dê seu like, comente, compartilhe. Muito obrigada. Tchau. 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 Tchau.